Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mano, cara safado, velho Que da hora, vambora Bom, galera, então tá aqui, ó, o Luan aceitou, certo? O Luan safadão Então, ah, ele não é tão parecido comigo como eu imaginei, não Tá, pronto pra jogar E vamos lá, velho, lembrando, ó, X1 5 minutos, porradaria, certo? Só socão mesmo, e vamos ver Que ele vai ganhar mais, a gente tá em cima de um prédio É isso mesmo, galera? Bom, enfim, Luan, vai pro octógono aí Vamos nessa 5 minutos já tá correndo, deixa eu ver Calma aí, calma aí, vamos só conhecer Aqui o ambiente Ok, o ambiente tá legal Beleza, cara, vamos nessa, vamos nessa Começou, começou as porradaria, mano Ai, cara, não tô vendo nada Cadê eu, cadê eu, cadê eu Tô travado aqui Ok, já levou, Luan, levou Ai, tomei Quase, nossa, boa, boa, boa Boa, isso Ai, nossa senhora, os caras vão pra cima aqui Meu Deus, ok, mais um Mais um Nossa, desviou Safado Volta lá Volta aqui, mano Você faz, mano Vem cá, moço Aí Aí também Nossa, foi o Double KO aí Aê, boa Caramba, mano Show E, Luan, você pode vir junto aí, cara Não precisa recuperar Esperar eu recuperar a minha vida, não Pode vir Pode vir, pode vir Assim que ele renascer, né Olha, quebrei o Luan Olha o cara jogando Tá jogando gasolina aí Pra quê, moço? Você vai tomar pau aí, mano Vambora, vambora Vai fazer a dança aqui do Rock Lee agora Que eu gosto de fazer E Começou, mano Uhul Oi Ok, correi Ok Vou dançar o Rock Lee Mais uma porrada Mais uma Porradinha, porradinha, porradinha Porradinha Ai, droga Droga, vou levar Ai, vou levar Isso, monta Isso, monta Isso, monta Vai Não monta no Luan Leva, não Isso, isso, isso Isso, mais uma Ai, não, não monta Isso, vai Porrada Yeah, bitches Vou, vou, vou Pegar a graninha Que ele dropou aqui Bom, galera Consegui pegar Uma vantagem aqui Uma pequena vantagem Mas eu acho que Vai salvar nossa vida Ó Faltam quase 3 minutos Pra terminar com o Luan aqui Ó, o safado Tá ali em cima Vai, recupera Eu vou recuperar minha vida Você é louco Vou recuperar minha vidinha aqui, mano Pode vir, pode vir Pode vir, Luan Pode vir Vamos lá Pode vir, Luan Pode vir Pode vir Pra porrada, mano Uff Rocky Lima Ai, meu Deus Vai lá Levou a porradinha Ai, caceta Foi isso Chutinho 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 Ah, véi Foi tudo errado ali Esquivei, não acertou Beleza, cara Ó, vou pra cima do Luan, hein Já vamos pra cima do Luan Sem dó nem piedade, véi Cadê o Luan, safado? Tá aqui Bora O safado tá tentando recuperar a vida ali Esse safadão Vambora, vambora Vambora Ok Desviou O mota desviou Uou, desvia Boa, boa, mota Boa, boa Ai, cacete Isso Isso, garoto Isso Só mais um soco Ih Ah, quase, mano Não acredito Ai Ui Desvia, mota Você é louco, véi Ah, que jogo bugadão, mano Levei os dois socos ali aleatórios, galera Mas vamos lá Tá 3x1 Falta 2 minutos pra terminar essa treta, cara Ó lá Esperar esse safado aparecer aqui Ó, eu vou ficar paradinho aqui pra recuperar a minha vida, ó Recuperou Recuperou metade Go, 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 go Véi, não vou dar tempo pra ele não, véi Vou chegar surrando já Ai, ele chegou surrando eu Ó, ó, ó Ó o bug Ó o bug de ficar de costa Ai, valeu, falou, véi Ai, ai Não, não Olha, pegou ainda Safado Vai, mais um Ok Desvia, mota Isso Isso Mais um soco Mais um Ai, ai, ai Boa, 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 mota Isso Vai Ah Que mentira aquele soco não ter pego, cara Pô, se ele conseguir me derrotar mais uma Que seguida ele empata a parada Só que vou pra cima dele, galera Porque ele tá recuperando a vida dele E eu não vou deixar Eu não vou deixar, não vou deixar Ih Foi duas ali, véi Ok Ok, mota Yeah, bitch Ok, levei só um soco ali Vamos ver, vamos ver onde ele vai renascer Bom, galera Tô na vantagem ainda 4 4-2 Você matou o corpo Do corpo aqui Ó lá, cadê Onde ele vai nascer Cadê ele, safado Nasce, joguinho Galera, menos de um minuto, hein Menos de um minuto E o cara já tá aqui E vamos pra porrada, mano Vamos embora Nossa, levou um chute na bunda Bonito, fio Vamos embora, vamos embora, lua É nóis, fio Vem cá, mano Você vai, moço Ok A minha força tá aumentando aqui Ih, eu tô caioquei, mano Tô caioquei nessa biluga Olha isso Olha isso Vem cá Vem cá, onde você vai Onde você vai Ai, que cacete Ai, ai Ai, bicuda Yeah Jogador alfa 5x2, mano Muito bom, Luan Cadê, Luan 20 segundos, véi Vamos pra treta Vamos pra treta Aumentando minhas forcinhas aqui, fio Let's go, let's go Chega aí, Luan Vai ser na porrada Vai na porrada Ó, o cara desviou aqui Cara, eu não vou nem desviar Vai ser um golpe atrás do outro aqui Ok Mais outro Mais outro Vai Será que eu consigo mais um? Será que eu consigo? Vem cá Ah, não foi Muito bom, cara Puts, véi Bom, galera Você sabe que o monta não sabe perder Se eu tivesse perdido aí Eu ia querer mais um x1 com ele É uma mentira Vamos lá, galera 800 RP aqui A gente ganhou uma grana bacana Então, vamos lá Hashtag Monta descansado É monta mais forte Hashtag Monta Leve É mais forte Alguma coisa aí Porque, galera Tô descansado Então, vocês podem ver Que meu personagem Tá até mais rápido Mais fortinho aí, véi Beleza? Bom, galera Vamos lá Modo livre E a gente vai pra mais um Participante aqui Valeu, Luan Fica esperto Que no terceiro round Você pode voltar com a galera Em peso Vamos lá, Luan É nóis Lettersgoldo Vamos lá, galera Mais um aqui Então, 3, 2, 1 Totalmente aleatório Não pode ser o Luan de novo não, hein Ok Vamos ver Ok Graf Graf Eu não sei como pronuncia esse nome dele Mas vamos tentar convidar Vamos ver se ele vai aceitar Bora lá Bom, galera Tá um tempão já que eu tô mandando Mandei o convite pra ele Ele não aceita Então eu vou cancelar aqui E vou mandar mais um Olha lá 3, 2, 1 Foi 3, 2, 1 E parou Vamos ver Cleaver Cleaver Vamos ver Vamos ver se agora vai Bom, galera Esse Cleaver também tá demorando demais, cara Demorando muito Preciso gravar logo Vai lá, mais um 3, 2, 1 3, 2, 1 E foi Vamos ver Ah, de novo esse menino Vai, 3, 2, 1 E Luan de novo Cara Meu Deus Vai de novo Última vez Ok Mateuzinho Agora acho que o Mateuzinho vai Vamos lá Ih, não, galera Tá dando pau aqui o Mateuzinho Tá mandando convidar aqui Não convida Ah, droga Então vamos, Sidney MMA Vamos ver se o cara É bom no MMA mesmo Vamos lá Nossa, o cara tá no level 560 Eu não sei não Ou temos alguém Que não estuda Não trabalha E não vive Ou temos uma pessoa Que gosta de um desgratezinho Mas vamos lá 3, 2, 1 Esperar Ah, galera Tá demorando demais aqui Vamos ver esse de FIFA E eu vou colocando assim Entendeu Eu vou colocando Porque o primeiro que entrar Já foi Entendeu Ah, não O Sidney aceitou Só que ele saiu What the fuck Ele até é muito empugado Ai, finalmente Lamonts Cadu Tá entrando aqui, galera Então show de bola Ah, eu vou cancelar isso aqui E vou cancelar isso aqui também Beleza Vamos lá Vai ser esse safadão aqui Agora, agora Agora ele vai tentar Pegar fogo, mano Bora Vamos lá, galera Então, 3, 2, 1 Monta o vão E aqui o Luan O Cadu Eu vou chamar de Cadu Beleza Porque o Luan foi o outro lá Vamos lá, cara Monta o Batman Versus o Gaio O piloto Então que toque a música Do Gaio aí Porque o cara tá Estilo Street Fighter aqui, mano Vamos lá Monta o vão preparado Vamos ver se dessa vez Eu vou conseguir ganhar também Apesar que a gente ganhou do Luan Mas nem sempre a gente ganha, né Ih, safadão Cadu Pode vir junto, mano Pode vir pra porrada, velho Cadê o safadão? Ele tá Ele tá Vindo pra esse lado aqui Vambora, vambora E já começou a porradaria, mano Nossa Já tomou na cara ali Que foi a metade da vida Vambora Ok Ok Cara, por que que eu não tô Aí, boa Desviou, safado Desviou, bonito ali, velho Ai, meu Deus Minha vez desviar Ok Chutinho Chutinho Ok Monta, desvia disso O cara é bom O cara é bom Vai Vai lá, Monta Vai, Monta Vai O cara é tchutchuca, velho Ô, Monta Presta atenção, velho Vai, vai, vai Isso Isso Yeah A primeira vítima foi a minha, cara Mas, putz grila, velho O Gaia me detonou ali Arravou a minha vida, velho Eu vou ficar parado aqui pra recuperar a minha vida Mas, ô, Cadu Você pode vir junto, cara Não precisa esperar, não Pode vir demais aqui Não precisa esperar eu recuperar a minha vida, não Vambora Ok Vou fazer minha dança do Rock Lee Que eu tanto gosto Ok Nossa, não acertou Mentira, mano Que droga Pô, velho Não acertou aquele chute, cara Bom, o Caduzão Ele é bom na parada, velho A gente tem que tomar cuidado com ele aqui E vamos pra cima, velho Tô indo pra cima aí, Cadu Se liga Se liga que a treta vai ser forte, mano Ok Começou na porrada aqui Boa Que isso Onde que o povo vai desse jeito aqui, mano Ah, tá bugado Tá bugado Vamos lá Isso Isso Um soquinho ali pra ficar feliz Um soquinho pra ficar feliz Ah, droga Ó, jogo maldito Vai Vai, monta Vai Se você não desviar Isso Boa Caramba Cara, quase que o jogo me detonou ali, velho Mas beleza A gente tá com a vantagem de uma vida E pode ir junto, Cadu Vou ficar paradinho aqui pra recuperar um pouquinho Vamos lá Recupera aí, velho Ó, tem duas granas dele ali, galera Eu vou catar essa grana, hein Eu vou falando que eu vou catar essa grana Deixa eu ver Ok, o Cadu tá vindo Eu vou fazer Agora eu faço a dança Direito do Rock Lee Vai Vambora Aê, garoto Ok Boa Boa Começamos bem Começamos bem, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha Safado, safado Não, não Vai, monta Vai Certa Não, monta Certa Isso Boa Mais um soco Pega a vantagem, monta Pega a vantagem Ai, peguei 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 um soco na cara ali, né Ai, droga Droga, droga Corre, corre, corre Corre, corre Ok Boa Isso Isso Chute na bunda Hehehe Boa Conseguimos pegar a vantagem, galera Show de bola Vamos lá Eu não vou correr aqui não pra recuperar um pouquinho de vida, né Pode vir, Cadu Pode vir Galera, faltam quase dois minutos, hein Vamos lá Recuperando um pouquinho de vida Só um pico Só um pico E o cara tá vindo pra cima aqui E a gente vai pegar um pouquinho Cara, se eu conseguir tirar um pouquinho de vida dele, eu já fico feliz, entendeu Porque o próximo round ali vai ser treta Vai ser treta Vai ser treta Recupera aí Boa Isso aí, mano Mais um aqui Mais uma bicuda Olha, o cara sai correndo Ai Putz, grilo Putz, grilo Ah, essa aqui eu vou levar Vai, 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 monta Faz a dança do Rock Lee aqui agora De novo Vai, 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 monta Vai Isso, isso Vai, monta, vai Monta, desvia, desvia Isso, monta Vai Yeah Boa 4x1, velho Show Cara, recupera a vida aí, mano Monta o Nation Rapaz, o que eu falei pra vocês, cara Voltei de viagem Eu tô muito mais É saradão, mano Monta saradão Eu tô Eu tô Eu tô recuperado, cara Eu sou tipo Monta Sayajin, tá ligado Toda vez que eu tô quase perdendo minha vida Eu Eu volto Com Com A força muito maior, tá ligado Olha isso Ai, agora tomei Agora tomei Tomei o Nuin ali, mano E tem um minuto Pro cara conseguir virar o jogo Entendeu E vamos lá E eu vou pra cima dele, velho Vamos pra cima dele Entendeu Vamos lá Pra cima do cara Pra cima do cara Vamos lá Já começou Porradaria, mano Ok Ai Ui O cara tomou Vem cá, vem cá Tá querendo usar um negocinho Não é que eu tô sabendo, velho Eu sei que você quer usar um negócio Mas vai usar não Toma aí Ficou esperando eu dar porrada Pra dar esquivada É isso aí, mano 5x2 Vamos ver onde vai nascer agora Bom Eu tomei apenas um golpe, galera Tem 30 segundos Pro safado O Cadu virar o jogo, hein Galera, eu vou pra cima Como nunca Se não houvesse amanhã, velho Vou pra cima Se não houvesse amanhã Vambora Ok Isso aí, monta Boa Boa, monta Ok Mais uma bicudinha aqui Não foi Não foi Mas agora Ó, desviei ali, mano Oi, monta Vai Vai, monta Vai Isso Boa, se eu tomar Nossa Não acredito Que eu consegui ainda De última 8 segundos Pra acabar o jogo Eu vou pegar a galaninha Que tá no chão Consegui ganhar Eu vou até acabar aqui, ó Valeu, Cadu É nóis, velho Galera Rapaz Voltei descansado Dessa treta, velho Tô Eu tô até prevendo Mitagem do nosso próximo Mercenário, velho Quero nem saber Voltei com sangue no zóio Monta Sayajin E monta sangue no zóio Vamos lá, galera Muito bom Agora é o seguinte, galera Como eu falei pra vocês O terceiro round Vai ser com a galera da Lofts Em peso Quem tiver online, beleza? Então, vamos lá, velho Cadu, fica esperto aí Vamos no repeteco aí, safadão Bom, galera Infelizmente Eu tô gravando isso aqui Mais ou menos na parte da manhã Nossa, olha só, velho Só foi começar a gravar Que o pessoal tá entrando, hein E, galera Eu tô pensando aqui, ó Da gente fazer porradaria Entendeu? E eu chamei pessoas De clãs diferentes Clãs que eu nem conheço Mas clãs que a gente Também conhece aqui Como, por exemplo, IGN, né E também Acho que só O ZBC O ZBC Não ZPC Na verdade eu não conheço Mas deve ser da hora aí Um comandinho De uma galera massa Bom, galera Vamos nessa Cada um por si Que porradaria Certo? Não vamos fazer Tipo, clãs versus clãs Até porque os caras Estão em desvantagem Então é cada um por si mesmo Tá? Agora, se tivesse mais um deles Aí ia ser legal, né Porque dava pra fazer Três versus três Mas é isso aí, cara Cada um por si E vamos lá Galera Gravar de manhã É tenso, tá? Porque a galera Tá na escola ainda Fica complicado Mas cinco pessoas Acho que é o suficiente Pra dar umas porradaria Na fuça Então Vamos lá, galera Let's go do this Caraca, velho É de time essa treta Ixi, velho Fudeu Beleza Tranquilo, então Ô, Henrique Seu traíra O Henrique da Loft Ficou no No outro time Vai ficar eu E o Lamont Que, cara Eu jurei Eu jurei que era cada um por si Mas tudo bem, cara Não tem problema não Vamos lá Time deathmatch aqui Só pra curtir mesmo E a gente tá na desvantagem Vamos ver se eu realmente tô Tão Tão de volta ativa Como eu imagino, né Ou pelo menos com os dois rounds Mostrou Eu acho que ele vai Tomar porrada, velho Mas beleza Vamos lá Vamos lá, Cadu Vai lá Taca a Lepalco Com muito cuidado, hein Fazendo a dancinha do Rock Lee, velho Bom Deve ter as douduras aí Bom, já vou Vixi Vixi, vixi, vixi Eita, que mentira Protege, protege, parceiro Protege, parceiro Puts Pô, já foi, hein Já foi, hein Um já foi, ele Ok Puts, cara Como assim? Puts, calma aí, o Cadu Não vai junto, não, velho Vai, espera aí, o Cadu Bora Vai, vai, vai Pega o Henrique Pega o Henrique Pega o Henrique Ok Ok Beleza Cara, vem cá, velho Me ajuda aqui, mano Puts Foi dois em um, velho A gente tem que ir junto, Cadu Quando eu espero dar o spawn Cadê, cadê vocês? Nossa, onde eu nasci, velho Puts, viu Ah, nossa, senhora Cadu, me ajuda aqui, mano Passa por meio Passa no meio, Cadu Boa Aí, vambora Cadu, Cadu, Cadu Ok Boa Isso, garoto Vai, porrada, porrada, porrada Isso Vamos virar essa treta, velho O cara pegou de costa aqui, mano Vixe Pô, mano Aí é sacanagem, velho Três contra dois Foi zoeira, velho Pega o outro Isso Isso Boa monta Aí, garoto Caraca, velho Só tem uns mortos aqui Vou pegar dinheiro, velho Galera Se liga, velho Sempre quando vocês veem Nossa, tá em três vindo ali Cadu, do céu Cadu é porradeiro, mano Cadu é porradeiro, vai Vai, 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 vai Isso Porrada, porrada, porrada neles Porrada neles Aí, monta, sai correndo, monta Cadu, me espera, velho Não vai pra porrada, não, Cadu A gente ainda pode ganhar essa treta, velho Aí, Cadu, vamos lá Vamos junto, vamos junto Pega o que tá na frente Pega o que tá na frente Pega o Henrico Pega o Henrico Pega o Henrico, pega o Henrico Pega o Henrico, pega o Henrico Isso, garoto, boa Pega o outro, pega o outro agora Cadu, pega um Cadu, pega um Cadu, pega um Bora O Pedro é mais um Ah, boa, garoto Ô, eu aqui, mano Boa, boa, boa Bish Capotada, mestre Cadu, vai lá, vai lá, vai lá Vambora aqui, ó O cara tá sozinho, Cadu Vai, vai, vai O cara pulando aqui, mano Aí, Cadu, Cadu, Cadu Eu tô sozinho aqui, mano Não dá, não Cadu, chega por trás aí, Cadu Ô, caçamba Oh, God Vai, 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 vai Cara, se você dá o soco, sai correndo Ai, bosta, bosta Já era, já era, já era Tem que diminuir a vida dos caras aqui Nossa, já era Pô, mas a gente conseguiu virar legal ali, mano Deixa eu ver Cadu Nasce aqui logo, Cadu Pelo amor de Deus Cadu, 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 Cadu Ó, o Cadu ainda derrotou um, cara Cadu nasce logo Boa, Cadu, vambora Vamos ganhar tempo Vambora Porrada, porrada, porrada Ok, porrada Isso Vai, vai, vai Porrada, porrada, porrada Chute, chute Vai no cara ali, mano Ah, velho Esse jogador é muito bugado pra sair a tela Ô, eu só sei que o Cadu tá onando a galera, velho Vai lá, vai lá, vai lá Pode vir vocês dois aqui Cadu, bora Bora, bora Partiu, Cadu, partiu Bora, bora, bora Ok Um já era aqui Caramba, é possível Cadu, cadê você, Cadu Chute aqui Nossa, eu tô no meio da treta, velho Putz Já era Ó, o Cadu derrotou o Henrico aqui, velho Boa, Cadu Derrotou dois, cara Show Cadu, tô chegando aí Tô chegando aí Cadu é o macho alfa da parada aqui, mano Vai Acerta, acerta Ah, mentira que não matou Droga Volta, 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 volta Volta, volta, volta Eu jurei que o Cadu tinha deixado o safado lá com vida baixa Eu ia dar um soco e sair correndo Pô, mas o Cadu acabou entrando na parada lá Acho que não vai ter como o Cadu ganhar aquilo ali, não Deixa eu ver É, exatamente O Cadu já era, velho Pum Vou esperar o Cadu nascer Cadu nasce logo, velho Aí, beleza Show Cadu, vamos montar uma estratégia aqui, cara É porradaria, tá ligado Ok, o Cadu já meteu bala ali Ok Vai, 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 monta, vai Nossa Não deu não, mano Não deu não O Matheus já Cara, a gente Será que a gente consegue virar isso aqui, velho? Cadu Onde é que você tá, velho, meu filho? Por que você me esperou? Vem cá, seu safado Ok Ok Ai Tem todos aqui, velho Cadu, socorro Vem cá Eu não vou dar flag pra eles, não Cadu Vem cá, Cadu Vem cá, Cadu Isso Ok Ok, vai Porrada, porrada Porra Nossa, já detonaram o Cadu ali, velho Os caras ficaram nervosos pra caralho, velho Galera, 15 segundos faltam Não vai dar certo Não vai dar tempo Mas, Cadu A gente pode bater no Pedrão aqui, velho Vai, vai Detou no Pedro Detou no Pedro Porra, velho O jogo tirou a mira de... Pra colocar em outro, caramba Ai Nossa Eu tomei dois socos, velho Acabou, velho Já era Mas o jogador mais valioso foi o Cadu Meu parceiro aí, velho Putz, olha lá Olha a cena do cara caindo O bom que o Cadu ficou macho ali, ó O galho, tá ligado? Olha lá Show de bola Foi da hora Ai, meu Deus do céu Cara Cadê o outro parceiro deles? Não é um três? Poxa Mas, enfim, cara Eu achei que foi da hora Seu hashtag Enrico Traíra E bom demais Pedro Matheus Pô, obrigado pela participação de vocês E o comando diferente Aqui em nós Olha só, cara Eu consegui derrotar apenas três, velho O Cadu derrotou onze Então foi naquela parada Aquela estratégia Eu tirava vida E o Cadu ia Chumbava nos caras, entendeu? Mais ou menos isso, galera Vamos lá Modulinho pra despedir Ih, galera Acabei entrando aqui numa sala sozinha Mas, de qualquer maneira, galera Valeu demais, cara É bom, cara É bom gravar com vocês sozinhos Tá ligado? Tipo Dar oportunidade pra um ou outro, né Poder participar com a gente Olha, ó Carregando o time Mentira, cara O que eu ganhei esse RP Carregando o tiro Quem carregou o time ali? Foi o Cadu, velho Não vem com essa, não Dá esse prêmio pro Caduzão, beleza? Bom, galera Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do UFC de hoje Desde o final de... Eu acho que, galera Desde dezembro Eu não fazia UFC com vocês De forma aleatória E se vocês gostariam Quisessem que eu fizesse mais É só colocar no comentário aí, beleza? Que aí eu faço mais pra vocês Valeu? Bom, galera Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Meu muito obrigado, galera A vocês que assistiram até aqui Já deixou aqui Like favorito Pra ajudar na divulgação e avaliação Do nosso GTA do Milão de sempre, galera Muito obrigado de verdade Pelo apoio de vocês O canal cresce a cada dia mais Graças ao apoio de vocês E eu sou eternamente grato Por tudo que vocês fazem Seja o comentário Seja a edição ao nosso favorito Seja fazendo homenagem Seja o like Ou interação no Twitter Facebook Nos grupos Tamo junto Beleza? Galera Então é isso mesmo Um grande abraço Fica na paz Fale de mim pros seus amigos Porque I'm a fucking Batman E fale de nós Porque We are League of Shadows Valeu, galera Fale de abraço E Se vocês entenderam O que eu tava tentando fazer aqui Eu ia tentar deixar o carro De riba Tá? Tipo, 90 graus Pra dar uma giradinha no chão, galera Isso é muito da hora Vamos ver se eu vou conseguir aqui Pera aí Vambora E E E Não, pera aí Eu vou tentar deixar ele de ponta cabeça Vamos lá Opa, opa Ah, velho Tá nada Eu vou tentar fazer uma coisa dessa No Missão Impossível depois Opa Deu certo Quase deu certo Olha isso O cara sobe no treco, velho Que da hora Só mais uma Só mais uma Vamos ver Vamos ver Ok Agora vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Vai, moço Pra trás aí, moço É, não deu certo Então, isso aí Fui Yeah, nice Woo Tchau Tchau, tchau.